Como assim, Cauê? Eu não devo ser disponível para a mulher gostar de mim? Você já deve ter ouvido falar que o cara que dá atenção de graça para uma mulher, aquele cara que é disponível o tempo todo, ele acaba não gerando atração na mulher. Mas o que acontece? Se você for disponível o tempo todo com a mulher, veja o que vai acontecer. Primeiro, ela vai te rejeitar, porque a mulher não quer aquele cara que fica no pé o tempo todo, como eu já disse aqui nos vídeos, mas você não aprende, você acha que tem que ficar em cima. Eu vou ficar em cima, vou ficar na maria. Oi, linda, oi, princesa, me dá atenção, me dá atenção. Aí ela te rejeita e você não sabe o motivo. Ah, que eu fiz tudo certo. Não. Ela vai te rejeitar. Segundo ponto, se você for disponível demais, ela não vai te respeitar. Respeito não é quando falam bem da gente na nossa frente. Respeito é quando falam bem de nós, da nossa ausência. Então, as pessoas estão falando bem de você por aí, ou a mulher fica falando mal de você, ela fica reclamando de você. Você é muito pegajoso, você é muito carente, você precisa da atenção da mulher o tempo todo para você ficar bem. Quando você pensa assim, aí você já está começando errado, você não precisa da atenção da mulher para você ficar bem. Você tem que ficar bem em primeiro lugar, aí sim as mulheres virão como consequência. Pega essa dica, fechou? Terceiro, se você for disponível demais, a atração não será gerada. Por quê? Porque um cara disponível demais, automaticamente a mulher pensa, esse cara não tem o que fazer, esse cara não tem amigos, esse cara não tem hobbies, esse cara não estuda, esse cara não lê livros. No inconsciente, a mulher pensa tudo isso. Você não percebe, mas se você for disponível demais, tudo isso passa na cabeça dela. Ah, o Cauê é disponível demais, fica 24 horas online, fica 24 horas mexendo o saco. Então, ele está comendo na minha mão, depois eu dou atenção para ele. Eu vou dar atenção para o João aqui, que está difícil, o João está cuidando da vida dele, o João tem os planos dele. Então, eu quero o João, não quero o Cauê que está aqui disponível toda hora. E aí? Não é isso que acontece? Outro ponto, se você for disponível demais, você não gera valor para essa mulher. Como eu acabei de falar, o valor é algo que você constrói perante essa mulher. Então, não é que você vai ignorar essa mulher o tempo todo, você vai conversar com ela, mas depois você sona um dia, depois você vai fazer outras coisas, depois você cuida mais de você. Claro, sempre dando atenção para a mulher, mas não bajulando, não ficando em cima o tempo todo. Se você for disponível demais, dando atenção de graça para uma mulher, essa mulher não te valoriza, essa mulher não te respeita. Por quê? Porque tudo que você deixa a pessoa mal acostumada, a pessoa tende a pisar em você. Se você deixa a pessoa muito confortável com você, se a pessoa faz você de trouxa, então essa pessoa não te vê como valor, essa pessoa não sente atração por você. Beleza? Eu vou te fazer uma pergunta, você já foi ignorado por uma mulher? Se você não sabe o que fazer quando uma mulher te ignora, dá uma olhadinha nesse vídeo, que eu vou deixar aqui na tela, para você, o que fazer quando uma mulher te ignorar. Está aqui no YouTube, é só clicar e assistir agora. Clica aí que você vai ver o que fazer quando uma mulher te ignora, como virar o jogo. Ela te ignorou? Só assistir esse vídeo agora, você vai ver o que fazer, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, meu nome é Cauê, e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.